em 5. Processo 48.500.0015.35.2018-21. Trata-se do resultado da audiência pública 24.2018, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento à proposta de revisão tarifária extraordinária da SEB Distribuição SEBDIS, contrato de concessão 66 de 1999. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A SEB Distribuição é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 1,05 milhão de unidades consumidoras. Em 9 de dezembro de 2015, foi o quarto termo adjetivo ao contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição, de número 66, formalizando sua prorrogação até o dia 7 de julho de 2045. A subcláusula 16ª da cláusula 6ª do referido aditivo estabelece que a pedido da distribuidora Anel poderá, considerando o nível eficiente dos custos, proceder à revisão tarifária extraordinária, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, cajam que sejam comprovadas alterações significativas dos custos da distribuidora, que não decorram da ação ou da omissão dessa. No dia 23 de novembro de 2017, foi publicada a Resolução Normativa 714, a qual aprovou o submódulo 2.9, que trata do rito de revisão tarifária extraordinária. Em 15 de fevereiro de 2018, a SEBD protocolizou na agência a carta de número 48, contendo o pedido de revisão tarifária extraordinária da concessionária, e na 17ª reunião pública ordinária, ocorrida em 22 de maio de 2018, esse colegiado decidiu pela instalação da audiência pública de número 24, no período de 24 de maio a 3 de junho, por intercâmbio documental, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da SEB. E a nota técnica de número 141 da SGT, de 13 do 6, avaliou as contribuições da AP e encaminhou o processo para a deliberação desse colegiado. É o relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, inicialmente, exito que foi recebida uma única contribuição à proposta elaborada pela NEO, proveniente da própria SEB. A SEB apresenta, basicamente, dois pedidos no processo da RTE. O primeiro diz respeito ao cálculo dos custos líquidos da parcela A e a segunda trata da recomposição dos custos de desvio da parcela A. Na nota técnica 124, que subsidiu a proposta da RTE, submetida à audiência pública, apresenta que o resultado líquido dos financeiros em constituição entre 8 de 2017 e 2 de 2018, somado aos financeiros a amortizar, conduzem ao desvio da parcela A de 385 milhões. A SEB argumenta que tais valores representam apenas parte dos custos de energia dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva liquidados na CCE, ou seja, apenas aqueles considerados no período 3 de apuração da CVA, no método 3 de apuração da CVA. O entendimento da SEB para a aferição do desequilíbrio da parcela A deveria ser considerado os custos a parcelar que são objetos de reconhecimento nos processos tarifários ordinários. Isso é, devem ser considerados os valores obtidos também nos métodos 1 e 2 de apuração da CVA, o que resultaria em um incremento de quase 46 milhões. Ainda no que diz respeito aos custos líquidos da parcela A, a concessionária faz referência à neutralidade da parcela A garantida no quarto termo aditivo e, no seu entender, os itens apacelais são sujeitos ao cálculo da neutralidade de acordo com a metodologia constante no PRORETE e contribui em mais 24 milhões para o desequilíbrio da parcela A. Dessa forma, entende a SEB que tais valores devem ser incluídos no cálculo do desequilíbrio, alterando-o para 455,6 milhões. Por fim, a concessionária argumenta que a forma de correção do desequilíbrio proposta em audiência pública considera apenas o montante financeiro que excede o limite do EPA, não corrigindo o desequilíbrio financeiro atual, levando a carregar a diferença estimada em 307 milhões até o próximo processo tarifário de 2018. Esclareço que a aplicação da RTE pleiteada levaria a SEB a ter dois movimentos tarifários em 2018, um proveniente da RTE e outro do reajuste tarifário ordinário que vai se realizar em outubro. A proposta para a correção do desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária submetida à P, considerou um componente financeiro positivo na receita requerida de concessionária a vigorar até o próximo processo tarifário ordinário da concessionária que ocorrerá no dia 22 de outubro. E a megonitude desse componente financeiro, além de levar o indicador de desequilíbrio econômico-financeiro para um patamar inferior ao limite estabelecido, tenta imprimir uma instabilidade das tarifas da SEB para além do seu próximo reajuste ordinário. Em outras palavras, buscou-se descalibrar o componente financeiro de forma que os efeitos econômicos e financeiros previstos para o processo submódulo do reajuste tarifário de 2018 sejam anulados ou minimizados na ocasião da saída desse componente financeiro oriundo da RTE. O valor remanescente do financeiro e constituição que corresponderá a um componente financeiro no reajuste tarifário ordinário de 2018, de tal sorte que o próximo reajuste terá índice próximo ao hora aprovado. Isso equivale a dizer que os índices que levaram à situação de desequilíbrio da parcela A serão recuperados em 16 meses. Quatro meses da vigência da RTE, mais dois meses da vigência das tarifas ordinárias. A contribuição da SEB na audiência pública busca recuperar todo o descasamento em quatro meses, o que causaria uma elevação das tarifas superior a 30%, agora com a forte redução em outubro. Além disso, tal pleito equivale a levar o resultado da inequação balizadora do equilíbrio econômico financeiro a zero. Tal pleito não merece ser acatado, pois além de provocar indesejado sobressalto tarifário, mostra-se inadequado também a medida que reduz o resultado da citada inequação muito abaixo do limite considerado pela ANEL, como possível de gerenciamento pela concessionária. Portanto, ratifica a proposta submetida à audiência pública para inclusão de um componente financeiro adicional de 10,33% nas tarifas de vigência concessionária, que levará a título de exemplificação às tarifas do consumidor B1 residencial ao patamar detalhado no gráfico abaixo. Então, a tarifa B1 vai chegar ao patamar de R$ 525,09 por megóte hora. Então, diante do exposto que, com os processos 48,500, eu voto por aprovar a revisão tarifária extraordinária da SEB, nos termos da minuta de resolução homologatória e anexa, vigorar a partir do dia 22 de 6 de 2018, a data de revisão extraordinária, na verdade, não existe, porque dia 26 e não amanhã. Para dar quatro meses certinho, que foi assim que a conta foi feita. aqui em discussão. Bem, aqui, dois comentários. Eu acho que, nas revisões tarifárias extraordinárias, é bom ter um padrão de deliberação parecido com a ordinária, ou seja, informar o que é o efeito em média para o baixo, para o alto da tensão, para dar a visibilidade, que é importante. Eu acho que, nesse caso aqui, eu não sei se isso está calculado, se tiver, eu acho que, na divulgação aqui, na divulgação, é importante que seja informado. E o outro ponto, aí é um comentário de ordem mais geral, eu acho que esse caso da SEB, ele reforça uma preocupação que nós temos discutido, mas que ainda não está, eu diria, de maneira conclusiva, endereçada, da importância de aperfeiçoar o processo de reajuste e revisão, para, de fato, alcançar a neutralidade, eu diria, se não alcançar, pelo menos aproximar a neutralidade financeira, porque a distribuidora não consegue gerir um descasamento muito grande no fluxo de caixa dela, quando há um desequilíbrio, mesmo que no econômico ele seja reconhecido no próximo processo tarifário, mas no financeiro, ela pode não ter condições de sobreviver até o próximo processo. Além do efeito muito maléfico que é essa oscilação na tarifa, que é o que o diretor Tiago colocou, que aqui se houvesse um reconhecimento e um reajuste no patamar, para ela neutralizar nos quatro meses remanescentes, teria um aumento muito grande na tarifa agora, e depois uma queda, puxa, retirei-se financeiro no próximo processo tarifário, isso é altamente indesejável. Então, o reforço aqui para as áreas envolvidas precisa concluir esse processo logo para aperfeiçoar o processo, porque eu tenho notícias que já para o processo tarifário, no curso, as que já passaram pelo processo tarifário, vai começar a gerar algum descasamento também importante. Então, é claro que isso não é simples, é complexo, mas temos já mapeado os aperfeiçoamentos que precisam ser feitos e precisamos fazê-lo. Bem, nesse caso aqui, a área está presente, temos aqui a informação, o efeito. Sim, acho que... Tiago, eu acho que nós podíamos tomar exemplo daquele outro, suspender e aguardar para votar e proclamar o resultado quando tiver essa informação. É simples, é rápido para calcular? Então, vamos fazer isso, eu acho que fica melhor para dar a melhor transparência. Então, vamos suspender esse item até ter essa abertura do efeito por baixa e média tensão e a gente retoma na sequência quando a área tiver informação. então, próximo item.